Sr. Horácio, boa tarde, aqui é o... Eu tenho no identificador, é o Walter, meu gerente de banco. Walter, não tô interessado no momento em fazer a pólice, consórcio, investimento, previdência privada... Não, Sr. Horácio, fique tranquilo, não estou ligando pra oferecer produtos, é pra me despedir do senhor. Foi demitida com essa crise, não é de se estranhar? Não, senhor, eu continuo no banco. É que houve um remanejamento de carteiras e agora sua conta está sendo encaminhada pra agência principal do seu bairro. Ah, aquela grandona? Isso. E quem vai ser meu gerente? Ah, qualquer um. Mas eu não quero trocar de agência, na minha não tem fila, tem lugar pra sentar, cafezinho, estagiária gostosinha resolvendo tudo na hora e tem você lá quando eu preciso de um gerente pra... É que houve uma readequação do seu perfil de cliente com base na sua movimentação recente, sabe, Sr. Horácio? Fala de um jeito que eu entenda! O senhor ficou pobre. E se eu fizer um empréstimo pra comprar uma pólice? Sr. Horácio. Eu uso o cheque especial, aí eu posso fazer uma previdência privada e depois eu pago o cheque especial. Nem aquela sala VIP em aeroporto eu vou ter mais. Qual foi a última vez que o senhor andou de avião, Sr. Horácio? É. O senhor e alguém ja. O senhor e alguém já. Obrigado.